macho, é o mais grosso? você é feio, agora fazendo carinho que ruim eu olha o mar, olha só o mar olha só o mar, olha só o peixe de bicho sai pro sangue agitar eu tenho as forças de inglês olha só o mar, olha só o mar olha só o mar olha só o mar a gente chegou na cachoeirinha só com três e aí pegou o novo só tem uma sobrando tem uma senha aí pra quem andava com três, novo já é demais cadê as capas? essa tampinha aí, tá ligado? e as capinhas de pó pra pintar e azul azul metálico e aí tem que comprar a tampa do time tá batendo, batendo assim ó com as coxas aí é 32 as porca de cada caminhão eu não boto não, vamos botar na frente é aqui dá aqui ó bota assim ó vai machucar a mão vamos doido e aí e aí e aí vai lá ixi não acho que tem umas porca que já foi não adianta não, tá não tem umas porca que já foi mexida demais essa porca aqui tá velha não, mas deixa que nós troca as porca tudo e aí e aí a e aí a A CIDADE NO BRASIL